Fala rapaziada, agora é a hora, manos, um grande desafio pra nós, mano, pra nós Eu vou tentar agora, neste vídeo, ganhar a Amber E se eu conseguir ganhar a Amber, GG, maravilha Mas, se eu não ganhar a Amber, eu vou ter que comprar a Amber E se eu comprar a Amber, a prenda é dar pra vocês um gift card de 50 reais Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Se liga só, aqui, no Canabrando Clash Ok E aí Clashers, beleza? Bruna Clashinada e é mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, hoje já estamos aqui pra fazer aquela zoeira, a zoeira do Brawl Stars Se liga só, já estamos aqui dentro pra poder fazer a zoeira E é o seguinte, manos, agora a gente vai tentar pegar a queridíssima nova Brawler A Amber, mano, isso mesmo, a Amber, essa é a ideia Conseguir a Amber e ver se a gente consegue deixar ela o mais full possível Você pode dizer dessa forma Bom, é o seguinte, eu vou tentar ganhar ela nas caixas, tranquilão, normal, sem problemas Mas, se caso eu não conseguir nas caixas, eu vou ter que comprar E se eu comprar, você vai ganhar também Porque aí se eu comprar, eu vou ser obrigado a dar um gift card aqui na descrição do vídeo Então o primeiro cara que chegar pode ganhar, beleza? Então se liga só, agora, vamos então começar a zoeira Ela tá aqui, mas eu não vou pegar ela agora Vamos começar abrindo aqui a caixa grátis Que chegou aqui pra gente Vai que a gente ganha uma caixa grátis, né rapaziada? Bora que bora Vamos que vamos 107 não foi, não foi, né? Essa era muita Aí era querer demais, né rapaziada? Bom, beleza, vamos lá então Vamos dar uma olhada aqui no nosso PES, mano Nosso PES Nosso Brawl PES Eu não fechei ainda, tô no 63 Isso mesmo Faltam aí 7 níveis Mais as caixas que a gente pega no final Pra poder fechar o passe Mas tem muita coisa aqui, né rapaziada? Bom, vamos abrir as caixas aí Vamos ver o que acontece O que a gente consegue Pra ver se dá pra pegar sim a Amber nas caixas Bora lá então Agora é a hora Part 2 Primeira caixa A mulher que vai ter que sair, hein rapaziada? Se não sair 50 pilas pra vocês 280 Beleza Nada de caixas Nada de premiações Nada de Amber Nada de acessórios Mano, o que que é isso, mano? Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, rapaziada Bora lá, mais uma então Hum, não deu, hein? Vamos lá, vamos esperar Vamos ver o que acontece Vamos abrir aqui no estilo Corta giro Vamos que, mano Opa! Ganhamos o acessório do Boo! Boo pisoteador, manos Boo interrompe o avanço do seu super E com uma baita pisoteada Desacelera os inimigos próximos por 1 segundo e meio 3 uso por partida Muito legal Agora só falta mais um acessório Ele tá na loja Mas se a gente ganhar é melhor ainda, né? Que aí não precisa gastar ouro Bom, bora lá Vamos em busca ainda da Amber Tem mais coisa Tem ainda um acessório e a Amber Bora pra cima Opa! Ganhamos o outro acessório O acessório do Tênis Tenaz Isso mesmo Max aparece em qualquer lugar de escolha Após 4 segundos De espera Recuperando-se de qualquer dano sofrido Uso por partidas 3 Muito legal Segundo acessório Agora só falta a Amber, mano Uh, meu Deus Bora que bora Tô com medinho, hein? Tô com medinho Mas bora lá Vai sair se Deus quiser Bora que bora Vamos pra cima Opa! Uh, 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 uh E Amerika? Ganhamos, mano Brawler lendária Amber, mano Liberada A Amber O Brawler lendário Conseguimos, meus manos Conseguimos Escapei Salvei meu Gift Bom, conseguimos, mano Conseguimos a Amber, mano do céu Nem sei em que caixa que eu consegui Mas consegui, consegui a nova braula Amber, tá linda demais Ainda ganhei aqui duplicadores pra caramba Liberado, moleque Mano, você tá louco Bora que bora agora, dá aquela ajuda Na nossa Amber, né, deixa eu voltar aqui pra trás E pegar todas as coisas que ficou pendente Ah, esse aqui já tinha ido Deixa eu ver o que ficou pendente, pacote de reações, tá Beleza, esse aqui, ó, vai na Amber Vai na Amber, moleque, vamos tudo na Amber, ó Tem esse daqui também Na Amber, beleza Maravilha, mais na Amber Ih, tem mais coisa aqui, rapaziada, tá me enganando Tá me enganando, deixa eu pôr aqui Mais Coisetas na Amber, aqui, ó 50 na Amber também, beleza Maravilha, maravilha Aí, ó, agora foi, hein E agora vamos abrir as caixas pra continuar e tentar Pegar o máximo de ponto de poder Pra deixar nossa Amber full, então Partiu Eu parei porque é o seguinte Eu vou dar uma olhada Se a gente tem muitos desses pontos de poder Porque aí eu uso tudo na Amber E o que sobrar de caixa Eu deixo pra próxima abertura de caixa Quando vier um novo Brawler Acho que é a coisa mais interessante a fazer Então, inclusive Se você tiver também dessa mesma forma que eu Faça dessa forma Antes de abrir as caixas Pra poder guardar Salvar algumas caixas também, ó 200 pontos de poder É muita coisa Então ajuda também a diminuir aí O que você gasta de caixas, ó Mais 100 aqui É muito ponto de poder Que você acumula E aí você deixa de gastar caixas Pra poder salvar pro próximo Brawler Que vier pra você poder tentar pegar também Quando sair, né Então, façam isso que vai dar bom aí, ó Beleza Abriu tudo que tinha aí de pontos de poder Agora vamos completar abrindo as caixas Então, partiu Opa Acho que é o seguinte, rapaziada Eu acho que já estamos Com a Brawler full Vamos dar uma olhada aqui, então A nossa Brawler full Vamos ver E aí a gente tenta abrir Pra poder ganhar o poder estrela, né, galera É, meus amigos O negócio vai ficar doido Vamos lá, então Melhorar a Amber De 1 até o 9 Agora Bora que bora É isso, mano Liberamos Nível 9 Nível 9 A nossa Amber Ainda a gente vai jogar Ainda hoje com ela Tá aí, ó Liberadaço Poder 9 Vamos agora em busca Do poder estrela Deixa eu dar uma olhada na loja aqui Na loja não tem mais nada Beleza, tranquilão Bora ver aqui, ó Agora Se a gente vai conseguir Ah, aqui é os Acessórios Que a gente conseguiu Ganhar, né Vou até colocar aqui já O acessório Do Do Bullzão E vou colocar também O acessório Da Max Cadê a Max? Cadê a Max? Tá aqui, tá aqui, mano É isso aí Já vou deixar selecionado Pra testar depois Se é um outro vídeo Mas agora O que a gente vai fazer É tentar conseguir Os O Poder estrela dela Então Bora partir Mais abertura Opa Acessório Acessório Da Amber Ignição Amber Corre rapidamente Por 3 segundos Enquanto Derrama líquido Inflamável Para em seguida Incendiá-lo Incendiá-lo Usa-los Por partilha 3 Então o acessório Já veio Só falta o poder estrela Alô Poder estrela Bora que bora Agora é a hora Vamos tentar, mano Mas tô com medo Olha isso, rapaziada Duas caixas, mano Vamos de caixa Abra o normal Meu Deus Vai dar ruim Nossa Meu Deus Última caixa É agora ou nunca Bora que bora Mega caixa Nossa Opa Caraca Mentira, mano Ah, moleque Na última, mano Na última caixa Meu Deus do céu Na última caixa Que a gente tinha Poder Mano Na moral Labareda infernal Amber pode fazer Duas postas de combustível No chão Ao ficar perto De uma delas Ela recarrega Seu super Automaticamente Caraca Na última caixa Dá um liga Não é mentira, não Não é mentira, não Tá aqui, ó Era a última caixa Eu não tenho mais Nenhuma caixa Pra abrir, ó Nada Eu não tenho mais nada Não tinha mais nada Pra abrir, cara Que doideira Olha isso Deixamos ela full Deixamos ela full E mais E mais Deixamos a conta Full Minha conta Totalmente full Então agora A gente vai se divertir Jogando um pouco Com ela Mano do céu Bora que bora Agora é a hora Então Vamos lá Que vai pegar fogo Então Vamos de combateira Vamos de combateira Pra gente poder testar Então É isso Já estamos aqui Dentro Do nosso queridíssimo Combatão Vamos lá Vamos fazer a zoeira Acontecer, hein Você tá louco Olha isso Já consegui ali Levar um pouquinho Ela é realmente Quebradaça Ó Você é louco Ó Já vou ali De lado Vou de lado Ali Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó o dano Ó o dano Ó o dano Você tá louco Você tá louco Olha isso O cara deixou o cubo lá Eu não entendi nada Mano Não entendi nada E aí a gente vai ali Tentar Opa 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 Boa Moleque Olha que doideira Vamos lá Vamos em busca Vamos em busca Vamos em busca Dos caras aí Vamos ver o que vai acontecer Eu já quero pegar ali Ó Ih 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 Torro Ih Torro Ó Já dei ali o dano Nossa Pensei que ia pegar Não pegou Opa 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 Aê moleque Nossa Ela é realmente roubada Deixa eu ver se tem alguém aqui Não tem ninguém Top demais Vamos pegar ali Deixa eu ver se tem alguém aqui Só pra ver qual que é Ah Tá ali Ah É o pouco É o pouco Vamos ver se a gente consegue pegar ele na doideira Tamo com 13 Tamo com 13 Ó Deixa eu ver se eu consigo pegar minha ult Eu queria ver se eu queria pegar minha ult Oxi Parou Não morre não Não morre não Não morre não Recupera aí mano Ih mano Olha lá Olha lá Olha lá Vou deixar aqui ó Todo o meu óleo Vou deixar todo o meu óleo aqui Filha da mãe saiu Filha da mãe saiu Beleza Agora sim Agora sim Pegamos Pegamos Ó Dá um ligue Dá um ligue mano Agora vou mostrar pra vocês ó Já tô recuperando meu super ali também E vou deixar mais uma vez Ih caiu na bomba Ih vai morrer pra bomba mano Que isso mano Vai morrer pra bomba aí mano Cuidado Vamos fazer a zoeira Ó Vou fazer todo o caminho pra ele sair de lá ó No óleo Ó Ó Ó Ó Nossa Olha eu caindo na bomba Olha eu caindo na bomba Agora ferrou Agora ferrou Agora ferrou Porque agora o bicho vai pegar hein Ó Ó Ó Ó Pega fogo Pega fogo Pega fogo Nossa moleque Mano Sem chance G G Zasso mano Trollando Trollando Nubes No nível 1 Lá no Com 0 troféus Na verdade Trollando números Com 0 troféus Muito legal A galera começando a jogar Assim como a gente Já começou um dia Então Essa é a zoeira Com o Brawler roubado assim É complicado né rapaziada É complicado Muito legal Bora agora jogar No pique gema mano Vamos lá Bora que bora Pique gema agora Pra poder fechar com chave de ouro Vamos pra cima Ó Tem colete ali no meu time Cê é louco Deixa eu até mostrar aqui ó Nosso Emotezinho Olha como torra Olha como torra mano E já vou colocar ali ó Do outro lado já Ó Cê é louco Porque escapei com 4 mano Escapei com 4 mano Hum Vamos lá Vamos baixar Torrar 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 Nossa eu me sinto Louco mano Que esse negócio Parece Que isso mano Olha isso Olha isso Opa Opa Ai 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 Torrou tudo mano Nossa Pesado hein mano Pesado Pesado Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nossa Moleque Tá pesadíssimo ali hein Tá pesadíssimo Vamos tentar pegar aqui mais Opa Opa Torrou ali GG mano GG E vamos ficar aqui em cima Pra poder Já Pegar nosso Novamente Nosso super né Já tem ali ó Deixa eu ver Olha aí ó Vai torrar Vai torrar ali Vai torrar ali Moleque Tá torrando E já soltei mais um Olha que roubada Essa Brawler Mano Essa Brawler Lembra Lindária Torrou Torrou de novo Torrou de novo Moleque Tá demais Olha Ó Tá demais Ó lá Torrou de novo Nossa moleque Pelo amor de Eita 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 Ah Nossa Agora foi Agora foi bravo hein Agora foi bravo Vamos ter que correr atrás lá hein Vamos buscar Vamos buscar Vamos buscar ali ó Tá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ó Ó Pô Pegamos Pegamos ali Vamos pegar tudo ali Vamos descer Vamos descer ali Descer pegando tudo né Rapaziada Vamos descer pegando tudo Boa Ó Beleza Ó 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 Nossa Torrei ali ó Joguei o óleo no chão Já queimei ele E aí é GG Moleque Essa Brawler é incrível Mano Não tem jeito Incrível Muito top rapaziada E você Gostou aí da nova Brawler? A Brawler lendária Amber Mano Até completei missão Você tá louco É muito top Mano Agora Vai ser demais Subir com ela Vai ser gostoso demais Subir com a nova Brawler A Amber Que tá aqui pra vocês Olha que legal Demais Já tenho que pegar Já tenho que colecionar Mais alguns pins aqui Que eu preciso hein rapaziada Então é isso Bora que bora Galera Muito obrigado A todo mundo que assistiu até aqui Se você assistiu até aqui Comenta aqui embaixo E é claro Deixa o seu likezão Se inscreve no canal rapaziada Tem muito conteúdo E logo viremos com mais novidades De Brawl Stars Fica ligado que vai ter muito Gift Card Quem sabe eu não deixo um aqui embaixo Por aí na descrição Nos comentários Fica de olho Fica de olho aí Revira Que vai que você acha Tamo junto É nóis Um abraço Falou E fui Tchau 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 Vamos lá.